Sonhar com galinheiro cheio de pulga, ou qualquer pulga, piolho, é fuxico e fofoca, tá? Pulga, piolho, é fuxico e fofoca. Pulga, seja pulga de cachorro, seja piolho de gente, seja pulga de galinha, é fofoca. É muita fofoca. Fofó, 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 cacá, fofó, fofó, cacá. Sonhar com pulga não é bom não. Repreenda esse sonho, tá? Em nome de Jesus. Sonhar com galinhas é bom, se a galinha for gorda, mas a pulga mostra fofoca. O sangue de Jesus tem poder, tá? Cuidado com fofoca e fuxico, isso destrói uma pessoa. Aja e corrija, se alguém disser alguma coisa, não, não disse isso, não, não fiz isso, não, peraí. Não deixe a coisa correr, não. O objetivo da fofoca é destruir, mas o sangue de Jesus tem poder.